Bom pessoal, 24 de julho de 2021 Ele começa a apresentar um pouco de volume nas laterais Como você pode ver, já começa a ficar naquela fase Que tem que se colocar atrás da orelha Essa parte de cima, ela já está um pouco mais crescida Porque eu não optei por raspar Porque eu achava que era desnecessário Até porque eu queria fazer a evolução do meu cabelo Mas não ficasse tão desproporcional Está assim, nesse momento E em cima, está por um todo igual a esse lado, esse aqui Já dá para notar uma diferença Eu acredito que daqui a 4 a 5 meses já vai estar por aqui assim E é isso pessoal Vou deixar algumas fotos aqui no final Para vocês conferirem as laterais mais detalhadas E essa parte aqui de trás Que já está começando também A apresentar Um volume a mais É isso Espero que tenha gostado do vídeo Segundo mês Simbora para o próximo Valeu? Se você gostou do vídeo Se inscreve Se não é inscrito E se já é inscrito Deixa aquele like especial Para me incentivar a trazer mais vídeos como esse para você Beleza? Tchau, tchau 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 Tchau